Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Sr. Representante da República mandou este diploma para trás para ser corrigido, e este e o outro que vamos discutir, e só mostra que, na realidade, o PSD, o Governo Regional, não está nada interessado na organização do território e, como destino turístico, pouco valor dá à organização do território. E a prova é, como diz aqui o Sr. Deputado Gil Canha, na nova reformulação desta legislação, eles deixaram lá um rabinho de palha para poderem introduzir o desejo dos patos bravos, continuar com a destruição do ordenamento do território e pôr em causa o nosso destino turístico. Perguntamos de que é que serve o Governo Regional gastar milhões na promoção do destino de Madeira, quando, na prática, acabam por fazer exatamente o contrário. Vão destruindo, portanto, as paisagens. Vão em nome do lucro de uns poucos, pondo em causa o interesse de muitos e o interesse de uma economia de uma região inteira. Quer dizer também dos atentados que são feitos contra a agricultura. Temos, atualmente, a desertificação dos campos e das freguesias, tudo com medidas tomadas pelo PSD e pelo seu governo. Hoje temos os campos abandonados, que são um cartaz turístico para a nossa região autónoma. E, nesses campos, vão-se construindo, ao arrepio dos planos diretores, os presidentes de câmaras do PSD, vão construindo, vão dando oportunidade aos patos bravos, construírem por todo o lado, pondo em causa, portanto, o ordenamento do território e a nossa principal indústria, que é, portanto, o turismo. Quem não se lembra do pato de bravismo que houve ali em Santa Cruz, no Conselho de Santa Cruz, nos tempos do doutor Savinho, onde não havia plano de diretor sequer, era construir anarquicamente por todo o lado. Fez-se um grande atentado, não é verdade, ali, ao ordenamento do território. Agora que vem esta lei da República e que vai ser adaptada aqui à região, naturalmente que isso não agrada aos senhores do PSD, que estão ligados aos seus negócios. Eu aqui vejo à minha frente o senhor deputado Gualberto Fernandes. É um arquiteto, além de deputado, é um arquiteto. Ele não está do nosso lado a defender o ordenamento do território, ele está contra. E nós sabemos porque é que ele está contra. Porque é graças a esse ordenamento, a falta de respeito pelo ordenamento do território, que o senhor deputado ganha um monte de dinheiro e a fazer projetos para os patos bravos, construir aqui e acolá, construir apartamentos no meio de campos de cebolas, construir blocos de apartamentos de habitação coletiva no meio de venhas. E pronto, são estas pessoas que, em nome do interesse particular, põem em causa o interesse de todos. Muito obrigado.